Oi, Frasolanes, tudo bom com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje, cara, eu pretendo encontrar um romance, né? Tem um garoto que eu já conversei com ele há muito tempo, mas sabe quando tá num clima assim que parece que nenhum dos dois tá querendo tanto? Porque já faz tanto tempo que a gente tá nesse lenga-lenga que parece que se a gente se ver vai perder a graça. A graça é o lenga-lenga. Mas, enfim, ele vai tá nesse evento onde eu vou e eu espero que a gente se esbarre por lá, entendeu? Não tá nada assim confirmado, assim, de se encontrar e tals, mas eu sei que a gente talvez se encontre. Então, como eu vou em busca de um romance, eu vou até depilar minhas pernas, né? Brincadeira, gente, eu vou depilar minhas pernas porque hoje eu vou sair de vestido. Aê, ó, vimos um milagre? Se você pegar os vídeos desse canal, 90% do Se Arrume Comigo eu tô saindo de calça. Poucas vezes eu saio de vestido e hoje eu vou sair de vestido, tá? Mas já fica de alerta pra você, pequena pessoa influenciável, por quê? O vestido que eu vou em questão é um vestido, gente, que eu comprei ele, entendeu? Tipo, eu comprei porque eu fui influenciada. Apareceu uma foto da ex-mulé do Hatch pra mim com esse vestido e eu achei tão lindo, tão lindo, tão lindo que eu falei assim, meu Deus, eu vou comprar. Comprei, peguei 160 reais no vestido. Gente, todo lugar que eu vou tem alguém com esse vestido, sem brincadeira, todo lugar. Então, como hoje eu tô indo pro show do Felipe Hatch, com certeza vai ter no mínimo mais 30 pessoas com esse vestido. Então, meu pequeno gafanhoto, pense antes de você ser influenciada por essas blogueiras digitais aí do mundo da internet. Mas sério, gente, eu não tinha observado que esse vestido tava tão em alta, não. Eu nunca tinha reparado nele. Se eu tivesse visto que todo mundo tinha, eu não ia gastar 160 reais comprando ele, não. Mas ninguém tem um brilho no olhar com depressão que eu tenho, não. Enfim, vou depilar minhas pernas e depois eu mostro o vestido pra vocês, ok? Gente, tentei botar aqui o vestido de uma forma que vocês fossem entender mesmo do avesso. Mas tá parecendo até quando alguém, tá ligado? Morre, aí circula assim, em volta. Tá igualzinho, olha. Aproveitei já, tomei um banho, agora eu vou me maquiar. Vamos ver o que vai sair. Eu não pretendo fazer muita coisa não, um delineado, um branquinho, hum, vamos ver. Ui, gente, tudo bom. Já coloquei o vestido porque esse aqui é muito, muito, muito apertado. Como eu não sei o que eu vou fazer de maquiagem, então eu prefiro botar logo. E deixar pra depois. Mas depois eu vou dar um close com o vestido pra mostrar pra vocês e vocês me falarem no comentário se vocês também têm esse vestido. Percebi que uma a cada cinco mulheres tem esse vestido, então talvez você seja uma. Aí você deixa aqui nos comentários pra eu saber. Enfim, vou passar logo a base na pálpebra. Não vou passar corretivo na pálpebra. Passar logo a base. Porque como eu já disse, eu não estou muito afim. A base de tudo é sempre a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui pra depois puxar o delineado, ok? Ok. Delineado. E concentração. Gente, fiz... Nossa, a câmera tá horrível. Parece que tu com o olho caído, ó. Enfim, vou tentar fazer um puxadinho aqui embaixo, assim. Só pra estragar o que já não tá bom. Gostei. Gostei, hein? Vou mexer muito não que eu vou cagar com tudo. Agora só basta fazer o outro olho igual, né? Gente, olha, fui inventar pra quê? Porque você não me avisou que esta porra ia acabar com a minha cabeça. Gente, ficou uma bosta. Mas vai ficar assim que eu já tô com dor de cabeça. No final vai dar tudo certo. Eu tenho fé, porque assim... Tentei fazer um delineado branco por cima que ficou ruim. Aí fui fazer o outro olho e ficou ruim. Embaixo eu consegui cagar com tudo. Mas quem olha de longe... Fé, fé. Aí, ó. Acredite no seu potencial, hein, Tatiana Maria. Já voltei. Manobra criatura. Fiz contorno, passei blush. Preenche a sobrancelha. Bruma. Agora vou passar batom, botar os cílios e já vou aparecer mostrando a make e o look pra vocês, ok? Então, gente, nem sei se tá estourado. Mas assim, de make. Passei um batãozinho, fiz um contorno. Make Kylie. O olho ficou assim. E é isso. Botei um óculos. E agora vou mostrar o vestido pra vocês como fica no corpo. O vestido em questão é esse aqui, ó. Olha, gente. Todo mundo tá vestido. Bota aqui assim na mão, ó. Todo mundo tem um desse. Se você não tem, vai ter um dia. Agora eu tô saindo de casa. Colei essas mães aqui e vamos que vamos. Gente, vim aqui do futuro só pra avisar pra vocês que não deu em nada. Porque vocês ficam vendo os vlogs e pensam assim, nossa, ela tá se arrumando. Será que vai dar alguma coisa? Não. Não deu em nada. O menino nem foi. Entendeu? É isso. Um beijo. Obrigada por assistir, tá? Se você teve fé, continue com a sua fé. Porque a minha já foi pra casa do caralho. Tchau. Tchau. Tchau.